Música Ó que merlinho, ó Vai ter que arrancar a tinta na base da mão aqui O que? Ah, é Olha isso Olha pra isso Que misera Tirar tudo isso aqui na base do muco E vai dar não Pensei que essa cor ia ficar legal E não ficou Ficou mais amarelo o peido do que o da parede Ficou horrível Vou lá buscar o removedor de tinta Pra tirar essa tinta toda Que na base da Interligação aqui, ó Com a espátula não vai sair Olha só, amores Eu ia mostrar pra vocês aqui Colocando a câmera no pedestal Mas não tá dando Porque o sol Entra aqui na minha casa De uma forma estranha E aí, ó Tá tudo escuro, ó Não dá pra vocês verem direito Tentei colocar numa posição ali Mas não deu muito certo, tá? Então só vou mostrar pra vocês aqui Como que tá a porta, ó Eu pintei com o amarelo Por cima de uma tinta marrom Que tinha aqui Né? Mas eu não gostei desse tom Porque ficou um amarelo muito forte E eu acho que ficou muito pesado Com o cinza que eu coloquei na parede, ó Então eu resolvi tirar novamente Essa tinta amarela Da porta Pra poder colocar Uma outra tinta mais clarinha, né? Que combinasse mais com o cinza Olha só lá embaixo no chão Como que tá, gente Eu tava tentando tirar Essa tinta toda Com espátula Como eu tava mostrando pra vocês Só que demora muito Dá muito trabalho Machuca a mão Já cortei minha mão todinha Então eu desisti De tirar essa tinta Dessa forma Aí eu comprei um produto Que ele é um removedor De tinta pastoso Vou mostrar pra vocês Porém ele é muito perigoso De ser usado De qualquer forma, tá? Tem que tomar muito cuidado Pra usar É esse produtinho aqui, tá? Maxi Huber Ele é um removedor pastoso Rapaz falou que é só eu passar Com o pincel na porta Em cima da tinta E aguardar uns minutinhos Ele falou que é quase instantâneo Que a gente percebe Quando a tinta Começa a soltar da porta E aí é só tirar Remover a tinta Com uma espátula Então, meninas Aqui tá tendo construção, tá? Me perdoem o barulho Eu vou abrir aqui Que abri com muito cuidado, gente Ele é um produto perigoso Altamente corrosivo, tá? É tipo um ácido mesmo Que o rapaz falou Então tem que tomar muito, muito, muito cuidado Deixar longe de crianças Longe de animaizinhos, né? Os nossos pets E fazer tudo com muito cuidado Eu vou abrir aqui Vem uma fitinha aqui Sei lá o que que é isso Pra ajudar também a tirar Fazendo pressão em cima da lata Pra os gases que São gerados dentro da lata Não façam pressão E solte o produto com tudo, tá? Então vou abrir aqui Pra mostrar pra vocês Como ele é E já começar a aplicar nessa porta Olha aqui, meus amores Eu acabei de abrir a lata Morrendo de medo, né? Eles já deixam essa fitinha aqui Pra auxiliar Na retirada da tampa Ele é meio pastoso mesmo Como vocês estão vendo, né? Eu vou começar a passar aqui De baixo pra cima Vou começar Vou com o pincel mesmo Que eu tava usando pra pintar Pra passar aqui Nossa Vou pegar aqui, ó Olha como ele é pastosão mesmo Tá vendo? E já vou começar a tacar na tinta Parece que ele já vai tirando mesmo A tinta, ó Vou passar aqui Essa partezinha aqui, ó Ele fala que você tem que passar Ali na madeira, né? Onde você quer tirar a tinta E deixar por uns minutinhos Que aí ele fala Que você já vai ter como perceber Que a tinta Ela já começa a ficar Meio soltona Tá? Ó Ela já fica Meio soltona E aí depois você vem Só com a Espátula Pra tirar Ele diz que isso aqui Serve até pra tinta Mais velha Sabe? Aquela tinta que já tá Na porta há um tempão Então Só tem que tomar Bastante cuidado Porque ela é bem Bem Perigosa Tá? Por enquanto Meus amores Eu não tô sentindo O cheiro Tá? Por enquanto Eu não tô sentindo O cheiro, não Eu vou deixar Só nesse pedacinho Aqui que eu passei Só pra mostrar Pra vocês Né? E depois eu faço A porta inteira Né? Pra já mostrar Pra vocês o resultado Vou passar aqui Nessa parte Que tá Com mais sol Tá dando pra ver melhor Né? Ó Vou deixar aqui agir Por um tempinho Tá? É indicado que você Passe com o pincel Mesmo Vou deixar agir Um pouquinho E depois que agir Eu volto pra tirar Com o pincel Com o pincel Com a espátula Pra vocês verem Ó Só de passar aqui Gente Acho que já tá dando Um resultadinho sim Tá? Olha só Como vai ficando Ó Vocês tá dando Pra vocês perceberem Ó Que ele já tá Meio esgrunhado Aqui ó Ó Ó como ele vai Gente Olha Parece que vai Virando uma Espécie de espuma Né? Nossa Que interessante Isso Bem interessante Então meus amores Eu vou passar Aqui num pedaço Da porta Tá? Pra depois De um tempinho Vou contar Aqui mais ou menos O tempo Que vai Né? Tá agindo Pra falar Pra vocês Mais ou menos E depois Eu já venho Com a espátula Tirando aqui Com vocês Pra vocês Verem se Realmente Ele funciona Ou não Tá? Aqui no meu canal Sou bem sincera Eu não minto Sobre produtos Nenhum Mesmo porque Não estou recebendo Nada pra fazer Propaganda E mesmo se estivesse Não mentiria Pra vocês Tá? Então vou deixar Aqui na íntegra Né? Pra mostrar Pra vocês Daqui a um tempinho Daqui a uns minutinhos Como que vai ser Essa retirada Da tinta Daqui a uns minutinhos Olha só Meus amores A minha filha Até zoou Com a minha cara E falou Ué mãe Você tá tentando Fazer uma porta Vintage Que eu comecei A raspar aqui Com a espátula E tava me dando Trabalhão louco Né? E olha só A meleca Que eu fiz Então até Tirar a tinta De toda essa porta Ia demorar Tem uma tinta Velha Por baixo Dessa tinta nova Né? Eu pintei de amarelo Por cima da tinta Marrom Então O que esse Max Huber Promete É deixar na madeira Mesmo Tirar totalmente A tinta Tá vendo? Aí ele vai tirar A camada de amarelo Que eu passei Por cima da marrom E vai tirar A camada marrom Que está por cima Da madeira Segundo O que está Especificando É que vai tirar Toda a tinta Vai deixar Só na madeira Aqui ó Se passaram Acho que Uns dois minutinhos E olha só Como já está Meio rusguento Faz umas bolhas Né? O rapaz falou A tinta vai começar A explodir Acho que foi isso Que ele quis dizer Né? Da tinta começar A explodir Ó Gente Sem sorso nenhum E olha Que eu nem esperei Nada Dois minutinhos Olha isso Gente Gente do céu E olha Que eu nem esperei Ó Nem estou fazendo Força Ó Ó Dá para perceber Que eu não estou Fazendo força Né? Ó Gente Que mágica é essa Ó Bom Eu vou esperar Um pouco mais Gente Porque se sem esperar Ele já fez Esse milagre Né? Imagina esperando Olha isso Povo de Deus Olha isso Olha isso Gente Que maravilha E eu aqui Me matando Com a espátula Olha só Gente Que maravilha Gente Estou abismada E eu não minto Para vocês não Tá? Eu não sou Blogueirinha Que tem patrocínio Para ganhar dinheiro Não Tá? Eu falo aqui A real Se eu gostar Gostei Se eu não gostar Eu não gostei Se um dia Tiver alguém Que patrocine Meu canal Queira que eu Que eu trabalhe Tem que ter Um produto bom Porque se não For bom Eu falo também Tá? E olha isso Gente E eu passei Só um pouquinho Aqui ó Só para vocês Verem ó Eu passei Malemar Ó Tá vendo? Não passei Certinho Certinho Então meus amores Como eu nem tinha Passado direito E já está dando Esse resultado aqui Maravilhoso Ó A tinta Ela vira Uma espécie De plástico Ela solta Tá vendo? Como eu nem Esperei direito O tempo De ação E já está Soltando legal Assim ó Eu vou esperar Mais um tempinho Aqui Para vocês Verem o real Resultado Vai ser melhor Ainda Ó Tô passada Gente Chocada Tô passada Ai 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 Olha que maravilha Gente Que maravilha Vou esperar um pouquinho E depois eu tiro E vou mostrando Para vocês O resultado Ah meus amores Mais uma coisa Que eu percebi Não sei se é só No meu caso Mas eu percebi Que se demorar muito De já tirar a tinta Quando você perceber Que ela já está solta Quando você demorar O produto seca E aí você vai ter Que passar um pouco a mais Não sei se realmente É isso Ou se aconteceu Só comigo Ou se eu Comi bola E deixei Esperar demais Aqui Tá Mas ó Realmente o produto Ó Ele é muito bom Ó Eu não tô nem fazendo força Ó Tá vendo Ó Aqui ó Tá vendo Eu não tô fazendo força Não E tá soltando tudo Ó E olha que só com a espátula Eu tava tendo um trabalhão Pra tirar Ai Que eu tô numa posição difícil Aqui Tô meio ajoelhada E o joelho começa a doer E pronto Ó Ó Mas Tá saindo legal Gente Olha Ó Vou mostrar mais um pedacinho Aqui pra vocês Ó Só pra esse vídeo Não ficar muito grande Tá Vou só mostrar mais um pedacinho Aqui pra vocês E aí Quando eu tirar toda a tinta Eu volto E mostro de novo Com a porta sem tinta nenhuma Tá Mas já deu pra perceber Né Produtinho Ó A tinta começou a estourar Né Levantar Assim Fazer umas bolhas Pra você ver com a espátula Ó Sem esforço nenhum E tira A tinta Ó Tá vendo Ó Fazinho mesmo Ó Gente, agora, falando sério, uma coisa aqui. Imagina isso aqui na língua de ex-marido folgado, que fica falando besteira aí pela rua, falando besteira de você. Imagina. Isso aqui na língua de vizinha que não tem o que fazer. Sogra folgada que fala demais. Mas imagina se você pudesse pegar um produtinho desse pão na língua de gente à toa e fica falando que não deve. Nossa, ia tirar a língua na hora, né? Acho que a pessoa nunca mais ia pensar as duas vezes antes de falar bobagem na rua. Ia levar desaforo pra casa não, gente. Aí, ó. Se eu colocar aí na língua de gente que não tem o que fazer, você é até tinta, que é difícil de arrancar arrancar, ó. Imagina. E olha aqui o que eu falei pra vocês, meninas, meninos. O produto é até um bom, mas tão bom, que até com o pincel ele já tá tirando, né? Ó. Só que aquilo que eu falei pra vocês também. Assim que vocês perceberam que a tinta já tá começando a ficar meio estouradinha assim, ó, já é a hora de pegar a espátula e tirar. Porque se você deixar secar, você vai ter que passar novamente, tá? Quando ela começa a ficar assim, ó. Ó que fácil que é, ó. Tá vendo? Fica mamão com açúcar tirar a tinta, ó. Tá vendo? Eu gosto de fazer testes, meus amores, pra falar pra vocês. Então, deixei secar um pouquinho pra ver se ia ter o mesmo resultado. E secando, fica um pouquinho mais difícil também, tá? Mas não que não tire a tinta, tira sim. Mas se você deixar secar totalmente, você vai ter um trabalhinho a mais, tá? Então, não deixa secar. Passou? Viu que já começou a fazer aquelas bolinhas estranhas na tinta, né? Aí já vem com a espátula, ó. Você não vai ter trabalho nenhum. Tá? Ó. Nenhum. Aqui eu não tô fazendo esforço nenhum. Eu tirei quase metade da tinta aqui das portas. E quando eu tava fazendo isso só com a espátula, além de me cansar pra caramba, não tava tendo muito resultado não. E olha isso, ó. Ó, tá vendo? Bom, vou continuar aqui pra depois já mostrar o resultado final pra vocês. E olha ali, meus amores, como já tá ficando, ó. Com a primeira de mão, que eu passei muito malemar. Só pra ir tirando um pouquinho, só pra fazer os testes, ó. Já tá na madeira pura, tá? Tirou a tinta amarela, tirou a tinta branca e tirou a tinta marrom. Essa aqui é a cor original da porta. Tá? Agora eu deixei aqui mais um pouquinho, que eu vou sair pra trabalhar. E eu queria já, ó, gente. Ó. Queria só mostrar pra vocês como que tá mais ou menos. Tá vendo? Ó como fica aqui, ó. Ó. Tá vendo? Eu vou sair pra ir dar aula lá no meu estúdio de polidência. E queria só mostrar pra vocês como tá mais ou menos. Eu tô colocando, tô passando muito malemar. Só pra dar uma adiantada. Mas aí, quando eu voltar com a porta toda sem tinta, eu vou mostrar pra vocês o resultado e falar as minhas considerações e sinais, tá? Por enquanto, eu tô gostando do resultado. Tava tirando só na base da espátula. Não tava nem na metade de um batente. E, ó. Em menos de meia hora, já tirei tudo isso aqui de tinta, gente. Menos de uma hora. Tá na cor marrom. Não passei aqui ainda nas frestinhas, porque eu acho que eu vou precisar de uma espatulazinha menor. Tá? Mas, ó. Tá pra ver a diferença legal, ó. A madeira aqui, ó. A própria madeira. Ela é dessa cor meio avermelhada mesmo. Mogno, né? Que fala. E ali onde tá a tinta. E aí, depois eu vou tirar tudo e mostrar pra vocês. E aí, depois eu vou tirar tudo e mostrar pra vocês. E aí, depois eu vou tirar tudo e mostrar pra vocês. E aí, depois eu vou tirar tudo e mostrar pra vocês. E aí, depois eu vou tirar tudo e mostrar pra vocês.